A Renault apresenta o Captur como um crossover que transforma o quotidiano. Mas a verdade é que nesta nova espécie de automóveis, o Captur já mora entre os 30 mais vendidos no país. Baseado na plataforma do Clio, o Captur é 12 cm mais alto e 6 cm mais longo. Com um habitáculo espaçoso e várias opções de personalização, destina-se sobretudo aos condutores mais jovens e irreverentes. Muito prático, o Renault Captur é mais do que suficiente para uma utilização diária. Se optar pela versão com o sistema R-Link, no ecrã tátil pode aceder à internet e funções multimédia como navegação, rádio, telemóvel e aplicações. O R-Link apresenta também dicas para poupar combustível e reduzir o impacto no ambiente. Entre as zonas de arrumação, destacamos o porta-luvas, amplo e muito prático. Pode mesmo usá-lo como se fosse uma autêntica gaveta. Os estofres de todos os bancos podem ser removidos para lavar. Os bancos traseiros deslizantes conferem mais flexibilidade ao Renault Captur. A bagageira oferece 285 litros de capacidade. O compartimento inferior garante mais de 90 litros de arrumação. Se rebater os bancos, passa a contar com 600 litros. Tal como no Clio, o motor do Captur tem 90 cv. A versão que conduzimos consome em média 6,4 litros de gasolina aos 100 km. A nossa equipa esperava mais eficiência. Com o depósito atestado, pode viajar 700 km até à próxima área de serviço. O Renault Captur manifestou-se um pouco adormecido em velocidades mais elevadas. Também testámos o seu talento para conduzir fora do asfalto. Aqui, revela um desempenho bastante aceitável até onde a tração dianteira ao levar. Não garante viagens muito dinâmicas, mas a elevada posição para conduzir é agradável. O Renault Captur respondeu bem às nossas ordens na direção, mas o eixo traseiro denunciou um ligeiro atraso na aderência lateral. Por exemplo, em curvas mais longas, o Captur obriga a corrigir a direção. Entre os principais rivais, destacamos o Nissan Juke, o Peugeot 2008, o Opel Mocha e o Skoda Yeti. Este Captur é competente e um dos mais acessíveis. E em tempo de troika, tem sem dúvida o fator X para vencer.